Esse ano é um ano só de agradecimentos, muitas conquistas, muitos trabalhos. Agradeço ao Esteban Valdívia pela escola que vem nos ajudando nesse processo da construção da ancestralidade sonora. O mergulho com o Rodrigo e com o Edu, que foi incrível também. Esse ano foi muito produtivo realmente. Então aqui nós temos produções para o projeto Ecoar, projeto da sonoridade ancestral em cerâmica, feito com alunos da escola pública aqui de Carabatatuba. São jovens talentosos, com uma boa produção. E o trio de coralistas que também vem fazendo essa vivência aqui no ateliê. E farão uma apresentação em breve, usando os instrumentos confeccionados por eles. É isso, Dani. Daqui a pouco vocês vão ver. Oi, hoje vamos ter a abertura da fornada. E nessa fornada eu tenho trabalhos do projeto Ecoar e também o meu trabalho com engobes. Eu fiz curso com a Mike Koffler e agora eu estou produzindo meus próprios engobes. Então vai sair vários testes, né? Vamos ver o que vai sair, né? A gente está fazendo o forno. Última fornada do ano do Peru. A gente passou no museu, a gente tirou as medidas, tinha tudo e tinha um espelho no fundo. Porque a gente nunca consegue enxergar o verso da peça. Essa peça vai participar da exposição Ecoar nas salas que abordam a questão da África. Então aqui está o resultado do trabalho com os engobes. As cores que eu criei. Eu fiz um processo na escola com o Estevão Valdívia. Essas peças foram desenvolvidas no curso com o Estevão. Essa é uma peça mocha. A partir de imagem. A construção dela. É um silbato, né? Ele vai com água ou com sopa. Essas peças foram pensadas a partir de um curso com a Natália Vergara, onde a gente trabalha o nível inferior, a vida inferior, esse universo abaixo, onde a cobra, a serpente está presente. O nível terreno que seria o jaguar e o superior que seriam as aves, o côndor. Então, essa peça vai produzir sonoridade. Aqui, trazendo o jaguar. E quem toca, Cláudia. Então, esse é um tambor. Foi inspirado em um tambor que são as mulheres que tocam. Ele é sagrado, né? E só as mulheres podem... A usina Caingang. Essa peça é incrível. Chegou a partir de uma postagem da USP. Eu e Cláudia estivemos lá para visitar e tirar as dimensões da peça. É uma peça bastante difícil de ser tocada mesmo, tá? No texto. E estou muito feliz, né? De ter... Poder acessar esse material, que é tão difícil da gente conseguir. Agora, a Cláudia vai falar um pouquinho sobre a peça Caingang. Então, essa é uma cópia que eu fiz de uma peça original Caingang, que o Carlos conseguiu de uma indígena, né? De Olinda. De Olinda. E aí eu consegui a espessura, a forma... Essas daqui são as máscaras de um projeto chamado Grande Maloca, onde eu venho executando os estudos da parte do grafismo facial, ornamentos de cada grupo. E quando eu fecho um estudo, eu acabo reproduzindo uma máscara dentro das peições desse grupo, e trago, levo essa informação para o conjunto de peças que já estão em 38 máscaras. Agora, com essas daqui, nós vamos ter 39, 40 e 41 peças. E aí